Galera, hoje vem com o mini vilão. Oi, Harleyzinha. Oi, gente. Dá oi, miau. Oi. Dá oitizinho. Dá oi, Carol. Estamos aqui com esse lançamento Magic Mixes, Mixelings, e com vários mini caldeirões. Gente, o que acontece? Descobrimos no livro da Malévola que esses bichinhos aqui, ela se atrai por eles. O que acontece? Ela quer eles pra fazer várias poções. Então a gente vai reunir vários, e quando ela chegar aqui, a gente vai jogar uma regenela, transformar ela em boneca de volta, e manda ela de volta pra Floresta Encantada. Será que vai dar certo? Não, mas e aí que a gente vai fazer o cojado dela? A gente pega dela? A gente pega dela primeiro, né, pra ficar com a gente, né? Ótimo. Ó, deixa eu mostrar aqui, galera. Olha só que legal. Esse caldeirãozinho é muito lindo. Vem dois Magic Mixes aqui dentro, uma varinha mágica, mais isso daqui pra colocar água. E a gente tem aqui o um, dois, três e o quatro. Muito legal. E esse aqui é o kit. E aqui tem os quatro Magic Mix Mix Lings e duas mini varinhas mágicas. A gente pode tentar usar pra ver se elas funcionam contra elas, né? Viu? Vamos fazer o seguinte, eu vou ajudar o itzinho a abrir. Abre? Vamos abrir devagar. Não, já abriu um pouco, daí eu abri. Puxa, 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 vai, itzinho. Puxa. Puxa, puxa, puxa. Eu vou abrindo esse daqui também. Porque esse kit é o maior. Eu abri? Espera, espera todo mundo. Espera todo mundo pra abrir. Gente, vieram quatro. São muito lindos. Agora, olha isso daqui. Acho que é esse aqui. Olha aqui. A asa tá escondida e quando você coloca a varinha mágica, mostra a asinha. Olha que legal. Olha só. Viu? Apareceu o cabelo igual mágica. Agora, vamos ver o que vem dentro desse caldeirão aqui. Veio o primeiro kit de poção, que a gente coloca aqui, pra revelar qual vai ser o nosso bichinho. Vamos ver. E aí, agora, a gente vai pegar esse daqui, pegar um pouco de água e colocar aqui. Ah! Uou! Vamos ver. Quem será? Gente, é um mixilingue. Será que ele é raro? Não. Olha aqui. Ele tá com uma bola de cristal. Deve ser muito raro. E ela mexe. Fica um arco-íris, você viu? Virando? Olha aqui. Tá normal. O arco-íris apareceu. Que legal. Eu vou ver o que veio dentro. Tem mais coisa aqui. Calma. Mais uma varinha mágica. Tem três varinhas mágicas, Itizinho. Vamos ver agora aqui. Olha que linda essa daqui. Então veio uma nesse kit. A de coração. E essa daqui. E esses foram os bichinhos que vieram. Olha que lindos, gente. Eu tô aqui. Vieram um, dois, três, quatro, cinco nesse kit. Agora é a vez de vocês. Vamos abrir, vamos colocar os caldeirões aqui na frente. Gente, olha só. Veio um, dois e três. Então a gente tem que colocar os ingredientes na ordem em cima do caldeirãozinho. Então vamos lá. Vai. Ajuda o Xizinho ali também. Vai. O Xizinho pode ajudar. Ó, gente. Tem alguma coisa aí dentro. O que é? Então pega. Coloca aí. É uma lua. Olha só, gente. O que você tem aqui? Esse aqui é o segundo. A lua já tá aqui. Pode abrir o outro. Xizinho, olha aqui. Dá a mão. Põe ali no caldeirãozinho. Olha, gente. Mostra pra câmera o que que veio no seu, Xizinho. O que que é isso, Xizinho? Uma pena. Veio duas peninhas. Coloca ali, Xizinho. Veio um trevo de quatro folhas. Mostra ali da valenzinha. Esse aqui. No caldeirão, no caldeirão. Daí no meio. No meio também. E a lua, gente. Vai colocar... Pode, coloca. Agora faz assim, ó. Faça o dedinho em cima, assim, ó. Pra misturar. Ah, no três. Três. Dois. Um. E já. Foi. Agora deixa eu fazer a mágica. Magic Mixus. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver o que que veio no do Xizinho. O Xizinho. Olha isso. E veio uma varinha mágica. Pode abrir? Pode. Mostra, gente. Qual veio? Vem esses dois. E o meu. Veio esse roxo e esse que eu acho que brilhando. E esse aqui é... Pra gente ver. Acho que esse que brilhando escuro. E esse daqui faz isso. Ele abre as alas. É, não sei. Mostra o seu, Xizinho. Xizinho. Mas deixa eu ver o seu, Carol. É igualzinha na minha alma escuro. Olha que lindo. Pronto, gente. Vai. Chame ela malébola. Malébola. Agora, shh, vai. Quem é que você vai chamar? Quando deu o sinal? Os bichinhos vieram pra este mundo? Três. Dois. Já! Ah! Que é isso? Três, dois, um. Meu Deus! Eu não acredito. Virou boneca de novo. Terríveis. De novo você foi enganada. De novo foi enganada. Segura ela, miau. De novo foi enganada. Me solta a sua carta. Olha aqui. De novo você foi enganada. Ei, malévola. Não, não vê só. Olha só, você não queria os bichinhos da floresta pra fazer suas maldades? Pois você não vai ter licença. Vamos fazer o seguinte? Alguém me ajuda? Repita comigo. Como que é mesmo? Do bem para o mal. Do mal para o pior. Que abre o portal pra Florante Encantada. Foi. E ficou com a gente. Eu tenho que esconder isso aqui. Galera. Não, não, não. Galera, comenta aqui embaixo. O que a gente faz com esse cajado? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.